Olá, eu sou o Antônio Chaves e você está prestes a assistir um trecho de uma palestra EcoNature. Você pode ter acesso às gravações completas das palestras EcoNature se tornando o nosso padrinho. Na categoria Gente de Sustentabilidade, você não só tem acesso a todas as nossas palestras que foram gravadas, como também terá acesso a todas as nossas futuras palestras. Para conferir, basta acessar o link do nosso padrinho que está na descrição desse vídeo. Ali embaixo tem também o link para o nosso Linketree, onde você confere a nossa agenda e não perde nenhuma de nossas palestras. Bom vídeo, pessoal! E onde vivem os micro-organismos? Quais são os hábitats dos micro-organismos? Eles podem ser tanto terrestres, aquáticos ou colonizando organismos ditos superiores. Vou falar um pouquinho de cada um. Em ambientes terrestres, nós podemos encontrar os micro-organismos em solos superficiais, tanto nesses solos quanto em solos mais profundos. Aqui temos uma foto de uma mina, né? De uma mina de extração de ouro, então você consegue encontrar micro-organismo dentro desse perfil de solo, dentro desse solo mais profundamente aqui, a gente consegue encontrar micro-organismos. Inclusive, nesse trabalho aqui, os pesquisadores descobriram uma bactéria capaz de crescer em uma profundidade de até 2,8 quilômetros. Então, esse micro-organismo aqui, candidato de sulforudes aldax viator, estava crescendo. Populações microbianas, populações dessa bactéria estavam habitando esse solo profundo em uma mina de extração de ouro, a cerca de 2,8 quilômetros de profundidade. E é um ambiente bastante inóspito, né? Porque ali não temos, não existe luz que entra nesse local. Pouquíssimos nutrientes, nutrientes que conseguem chegar ali são bastante escassos, que eles vêm percolando, atravessando a rocha, o solo, então são poucos nutrientes. E mesmo assim, você consegue encontrar micro-organismos nesses locais. São locais bastante hostis à presença de vida. Temos também as florestas, as florestas estão repletas de micro-organismos nas plantas, no solo, em materiais vegetais dispersos ali sobre o solo, como aqui a gente tem a serra pilheira, que a gente chama esse material vegetal que fica depositado no solo. Também temos os ambientes aquáticos, como oceanos, lagos, rios, gelo e fontes termais. Então, você consegue encontrar micro-organismo também em calotas polares, na Antártida, por exemplo. Os micro-organismos estão presentes ali. Também em fontes termais, em vulcões, que estão a quilômetros de profundidade no fundo dos oceanos. Então, você consegue encontrar micro-organismos nesses locais. Inclusive, esses locais possuem uma geologia, uma estrutura química semelhante aos primórdios de vida na Terra. Acredita-se que esses ambientes sejam ambientes ideais, assim, para a gente tentar entender como que a vida na Terra surgiu. Então, os pesquisadores pesquisam muito, eles fazem muitas coletas nesses ambientes para poder tentar descobrir como que esses micro-organismos, o que eles estão fazendo ali, quais são, como que eles conseguem sobreviver a essas temperaturas e esse ambiente tão hostil. Também podemos encontrar micro-organismos em organismos superiores, como plantas. Eu não gosto muito desse termo superior, mas é que eu estou querendo dizer plantas e animais. Por exemplo, temos aqui a associação de bactéria com raízes de plantas. A associação de micro-organismos com animais ruminantes, por exemplo, ajudando na digestão, principalmente de celulose, a vinda da alimentação desse tipo de animal, porque esse animal come muito capim, né, rico em celulose. Então, os micro-organismos auxiliam na digestão desse material. Temos também micro-organismos habitando o nosso corpo, nosso trato gastrointestinal, nossa pele, né. Existe uma microbiota muito, muito grande no nosso organismo, e eu vou falar disso posteriormente também. Um outro ambiente extremo a gente pode encontrar, dito extremo, que a gente pode encontrar micro-organismos, são as cavernas. E eu coloquei esse slide aqui com essas fotos, porque esse é o meu objeto de estudo, né, no doutorado, eu estudo os micro-organismos que habitam as cavernas, mais particularmente fungos, né. Então, a gente vai nessas cavernas, a gente adentra nessas cavernas e coleta material, rochas, solo, partículas que estão dispersas no ar, água, para tentar, né, identificar esses micro-organismos presentes nesses locais, que até então é bem pouco explorado, e você consegue, você encontra aqui uma foto, né, onde a gente incidiu, colocou uma luz UV em cima dessa rocha e conseguiu ver a fluorescência aqui de alguns micro-organismos, provavelmente fungo, que está colonizando essa rocha. Então, mais um exemplo dos ambientes, dos hábitos microbianos que a gente consegue encontrar. Falando um pouco sobre a história de vida desses micro-organismos da Terra, a Terra, ela tem uma origem a 4,6 bilhões de anos atrás, e os micro-organismos e a vida surgiu há cerca de 3,8 bilhões de anos atrás, né, e somente há mais ou menos 2,8 bilhões de anos atrás começou a surgir aqueles micro-organismos que realizavam fotossíntese. E esses micro-organismos que realizavam fotossíntese, eles começaram a oxigenar a atmosfera da Terra, né. Então, aqui a gente tem a origem das cianobactérias, que são essas bactérias que realizam fotossíntese, e um dos produtos da fotossíntese é o oxigênio. Então, aos poucos, a vida foi surgindo na Terra e levou a origem desses organismos que começaram a oxigenação da nossa atmosfera. E isso propiciou, né, há cerca de 500 milhões de anos atrás, o aparecimento dos primeiros animais, das plantas, isso levou, né, ao surgimento de mamíferos, a evolução foi seguindo, e culminou aí com toda essa diversidade com que a gente vê hoje. Então, cerca de 80%, né, desde o começo da vida, da origem da vida, 80% dessa linha do tempo da vida na Terra, ela foi essencialmente, exclusivamente microbiana. Então, vemos aí que os micro-organismos, eles fazem parte, eles contam uma história, né, do nosso planeta, uma história muito longa, muito extensa, né. Eles fazem, e são personagens-chave em toda a diversidade que a gente encontra hoje no nosso planeta. Continuando um pouco a falar de história, né, agora vamos falar um pouco da história da microbiologia. Os primeiros micro-organismos, eles foram descritos somente em 1665, e isso foi possível graças à invenção do microscópio. Então, esse pesquisador Robert Hooke, ele foi um dos primeiros a descrever a presença de micro-organismos, e isso se deu pela invenção do microscópio, mesmo assim, nessa época, que era um microscópio bastante rudimentar. Em 1684, um outro pesquisador, o Antônio Ivan Levan Hooke, ele foi o primeiro a visualizar bactérias, né, então os microscópios foram avançando um pouco, mesmo assim, ainda bastante rudimentar, mas esse pesquisador, ele conseguiu visualizar as primeiras bactérias. Alguns séculos depois, um outro pesquisador, talvez um dos pesquisadores-chave no estudo dos micro-organismos, na história da microbiologia, é Luiz Pasteur. Talvez vocês conheçam, já devam ter ouvido falar dele. Ele foi um pesquisador bastante importante, pois ele conseguiu refutar a teoria que era vigente na época, né, que era a teoria de geração espontânea, que os micro-organismos, eles surgiam a partir de matéria inanimada, como materiais inorgânicos. Então, ele conseguiu provar, através de seus experimentos com esterilização, com micro-organismos, que esses micro-organismos, eles não surgiam do nada, né. E ele também foi um dos primeiros a desenvolver vacinas, ele desenvolveu a vacina antirrábica, que foi bastante importante na época, e através dele tem um método de esterilização, talvez vocês já devem ter ouvido falar, da pasteurização, que é um método que você aplica calor sobre um alimento para poder eliminar micro-organismos patogênicos daquele produto. Também temos esse pesquisador, o Robert Koch, que foi bastante importante no estudo de micro-organismos da microbiologia, pois ele comprovou que os micro-organismos causavam doenças, ele conseguiu fazer essa relação de doença e os micro-organismos. Ele conseguiu, foi um dos primeiros a isolar, né, a pegar esses micro-organismos e cultivar, conseguir cultivar esses micro-organismos em meios sintéticos, em meios de cultivo.